Em Serro Maior nasci, depois, quando as forças deram-me para andar, desci ao largo. Depois tomei os caminhos que havia e mais outros que, depois desses eu sabia. E tanto já me afastei dos caminhos que fizeram, que da voz todos perdido, vou descobrindo esses outros caminhos que só eu sei. Vem a guarda com a lei, no cano das carabinas. Cercaram-me no montado, puseram-me o joelho em terra. Cretaram que me rendesse, além dos caminhos feitos. Mas eu olhei-os de longe Tão distante e tão de longe O rosto apenas virado Que só vi em meu redor Des pobres ajoelhados Perante mim, seu Senhor Gente chegou às janelas Saíram homens à rua As mães chamaram nos filhos Bateram portas fechadas E eu o desconhecido O vagabundo rasgado Entrei o largo da vila Entre dez guardas armados Mais temidos Mais temido e mais amados Que o Deus a que todos rezam Que nunca mulher alguma Se rendeu mais a um homem Que a moça do rosto claro Ao cruzar os olhos preto Com o meu olhar de rei E vendo que eu lhes fugia Assim da altiva maneira A sua lei decorada Lá, longe do sol e da vida No fundo de uma cadeia Cheios de raiva me bateram Inanimado Tomei por fim a um canto E enquanto eles redobravam Sobre o meu corpo tombado Adormecido Eu descansava de tão longa caminhada Tomei por fim a uma caminhada Obrigado.